Já falei que quero e quero ver E quero ver quem falou que não dançou meu forró Eu vou fazer um forró No meio vou misturar o som dos tambores que levam Na sexta-feira no terreiro do congai Gargalhando vem o tranca-rua e vem a bomba girar girar Vem um bode preto que dança na hora em que o galo preto cantar E você não entra na roda, mas fica olhando que gosto que dá Meu forró que ninguém segura com essa mistura de saravá Já falei que quero e quero ver Nem que seja tocar de redor E quero ver quem falou que não dançou meu forró E quero ver quem falou que não dançou meu forró Já falei que quero e quero ver Nem que seja tocar de redor E quero ver quem falou que não dançou meu forró E quero ver quem falou que não dançou meu forró Todas as vezes que escrever sarava Coloco o acento no ar Todas as vezes que escrever carimbo Coloco também o acento no o E assim você vai moringando Eu sei que você não é colhó Saravá que é mexe mexe vai mexendo de uma perna só Você não é cabeça de barbo Se tem perna não é lobó Mesmo sendo supersticioso Mas acha gostoso dançar meu forró Já falei que quero e quero ver Nem que seja tocar de redor E quero ver quem falou que não dançou meu forró Nem quero ver quem falou que não dançou meu forró Já falei que quero e quero ver Nem quis ser se tocar de redor E quero ver quem falou que não dançou meu forró E quero ver quem falou que não dançou meu forró